Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Adrian Toms, o supervilão Abutre. O Abutre surgiu pela primeira vez na revista The Amazing Spider-Man nº 2, de 1963. Mas sua história de origem só seria contada na revista The Amazing Spider-Man nº 241. Adrian Toms era um brilhante inventor que possuía uma loja de eletrônicos com seu sócio Gregory Bassman. Um dia, Adrian acabou desenvolvendo um estranho aparelho, que permitiu seu usuário voar com o uso de ondas eletromagnéticas. Entusiasmado, o nosso personagem foi até o escritório de seu sócio, para mostrar o resultado, quando descobriu que ele estava desviando dinheiro da loja. Furioso, Adrian confrontou o Bassman, e acabou descobrindo que sua invenção também o concedia superforça, pois agora ele conseguia levantar o seu sócio com extrema facilidade. Percebendo o potencial de sua descoberta, o nosso personagem decidiu encerrar a parceria, e passou a se dedicar em aprimorar sua nova invenção, desenvolvendo asas afiadas e compactando o tamanho do traje, para ficar igual uma mochila. Destinado a testar suas novas habilidades e obter a sua vingança, Adrian foi até a sua antiga loja, com seu novo traje, clamando a si mesmo como o poderoso Abutre. Utilizando sua superforça, o nosso personagem destruiu todo o local, acabando com todas as suas antigas invenções. Por fim, ele ainda decidiu arrombar o cofre, e conseguiu recuperar todo o dinheiro desviado pelo seu antigo sócio. Gostando da sensação de roubar e do poder conferido pelo seu traje, Adrian decidiu entrar no mundo do crime, se tornando um supervilão. Se tornando agora um assaltante, o Abutre começou a causar o caos em Nova York, por conseguir roubar muito rapidamente, e ainda conseguir fugir facilmente da polícia voando. Mas o que o vilão não poderia imaginar, é que a cidade de Nova York tinha um novo protetor, o Homem-Aranha. Destinado em acabar com a carreira criminosa do vilão, o herói entra em uma intensa luta contra ele, que termina com o Abutre utilizando suas afiadas asas para cortar as teias do aranha, conseguindo assim derrotar o herói. Porém, o Homem-Gão da Vizinhança não se daria por vencido, e retornando ao seu laboratório, criaria um dispositivo de pulso eletromagnético, para assim conseguir inutilizar as habilidades do vilão. Pra você que não conhece, um dispositivo de pulso eletromagnético, emite uma onda de energia capaz de fritar dispositivos eletrônicos. No voltando a assaltar civis, o Abutre logo acabou sendo encontrado pelo Homem-Aranha, que utilizando seu novo dispositivo, fez com que as asas do Abutre parassem de funcionar, conseguindo derrotar o vilão, e o colocar atrás das grates, salvando o dia. Mas esse não seria nem de longe o fim do Abutre, e escaparia da prisão utilizando alguns itens improvisados, criando um novo traje para escapar voando de sua cela. Destinado em obter sua vingança contra o Homem-Aranha, Edrin decidiu se unir a alguns vilões do herói, para formarem juntos o Seis Tetos Sinistro, um grupo de inimigos destinados a acabar com o Teioso. Felizmente, ainda que em desvantagem, o herói conseguiu derrotar todos os inimigos um por um, salvando o dia, e os mandando direto para a cadeia. Falhando em obter sua vingança contra o Escalador de Paredes, o letal Abutre decidiu descontar a sua raiva em Gregory Bestman, seu antigo sócio que roubou sua parte dos negócios. Sequestrando-o, o Abutre o levou até seu ninho, onde pretendia torturá-lo em forma de retaliação. Mas o que o vilão não poderia imaginar, é que um certo amigão da vizinhança estava em seu encalço. Uma intensa luta é travada entre o herói e o vilão, que termina, mais uma vez, com o Homem-Aranha como vencedor, e com o Abutre voltando para a cadeia. Na prisão, Tomis acabaria sofrendo um acidente, e se tornaria amigo de Raniero Drago, que no futuro, se tornaria o novo Abutre. Além de Raniero, o vilão também serviria de inspiração para outros criminosos alados, a equipe de vilões conhecida como os Vulturions. Aparecendo em diversas mídias, o Letal Abutre está presente no jogo Homem-Aranha, para a Playstation 4, e no filme Homem-Aranha, De Volta ao Lar. Não deixa de conferir a nossa origem sobre outros vilões do Aranha, como o Misterioso Mistério ou o Eletrizante Shocker. Para mais origens, se inscreve em nosso canal, e se torne você também um herói de hoje. Rescataplash! E aí E aí E aí E aí Obrigado.